Sobre um tema? Pô, ele de volta aí. É o tema da reforma tributária. Fala, Procópio, mais uma vez é com você. Pessoal, tô de volta aqui pra falar um pouquinho sobre reforma tributária. O plano de trabalho do projeto de lei complementar que traz as regras dessa reforma terá mais de uma dezena de audiências públicas e várias articulações para definir os detalhes da nova política de impostos que será implementada no nosso país. O calendário dessas conversas foi apresentado pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, hoje, no finalzinho da manhã, começo da tarde. A primeira audiência, que já será realizada na próxima semana, deve contar com Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, e Bernard Api, secretário-executivo da reforma tributária no Ministério de Fernando Haddad. As outras vão contar com profissionais e representantes dos mais diversos setores da sociedade e do governo, indo desde serviços, setores de serviços, até outros ministérios, perdão, e alas variadas da economia brasileira. O projeto, que traz os detalhes da reforma tributária, recebeu, pessoal, cerca de 1.400 emendas em toda a tramitação desde lá da Câmara dos Deputados. Foram mais emendas para a regulamentação do que para o texto base da reforma aprovada em 2023. Por conta disso, o relator do texto, que já citamos aqui, senador Eduardo Braga, explica que é necessário se ater aos detalhes para cumprir o objetivo da mudança de sistema de impostos. Vamos ouvir rapidamente. Ela precisa significar simplificação, ela precisa significar segurança jurídica, ela precisa significar transparência, ela precisa significar neutralidade na carga tributária. O Brasil e os brasileiros não suportarão aumento de carga tributária, muito pelo contrário. O que nós queremos é combater a sonegação e, com isso, ampliar a base e fazer com que, ao longo do tempo, caia os impostos. Bom, na mesma linha, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, afirmou que os trabalhos terão que focar na simplificação da vida do contribuinte em não deixar o novo imposto unificado com a maior alíquota do mundo. Vamos acompanhar. Bom, pessoal, após essa série de conversas que devem ser finalizadas lá no dia 14 de novembro, os parlamentares devem votar na CCJ e encaminhar o projeto ao plenário com uma série de outras articulações com a Câmara dos Deputados e com a União para dar agilidade à aprovação total da regulamentação. Lembrando que boa parte da base aliada do governo federal ainda espera que a regulamentação da reforma tributária saia no ano de 2024. A gente segue aqui de olho e qualquer coisa, estou voltando aqui na programação. Valeu, Procopio. Trabalhou demais no Acontece Hoje, o Rafael Procopio. O Zaidan, e eu achava que na Câmara as discussões estavam todas e somente voltadas para quem vai ser o novo presidente lá no ano que vem, mas as discussões são intensas neste momento, as negociações, mas tem o tema da reforma tributária, que gramática à parte, depois disso que disseram os nobres parlamentares, tem pontos importantes que precisam ser ajeitados, mas longe de ser aquilo que se esperava que viesse a fazer parte da rotina do brasileiro e de quem produz aqui no Brasil, né? Sim, com grande possibilidade de tudo ficar para o ano que vem, até porque, como você falou, há outros assuntos e até prioridades. A reforma não é boa, como ela substitui o pior sistema tributário do mundo, ela às vezes até é recebida como um avanço, mas é muito ruim. Nós teremos uma política tributária ruim e é como aconteceu com o teto de gastos, né? Nós substituímos uma porcaria, uma bomba relógio, por outra bomba relógio, só que tem os ponteiros se movendo mais lentamente. Então pode ser desarmada há mais tempo para isso, pode haver mais racionalidade para desarmá-la. E de resto, Ronald, eu vi que o Congresso este ano bateu um recorde negativo, né? Até aqui, pelo menos, o menor número de dias trabalhados. Eu acho que a gente deve comemorar, viu? Ah, é, Zaidan? Quanto menos aparece, menos problema gera? Não há dúvida, não há dúvida. Essa legislatura é histórica, né? É histórica. E pode ser sucedida por uma pior, né? Pode. Você não pode subestimar essa capacidade, né? Não, nunca. É.